E aí pessoal, beleza? Irmão, eu sou o LHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Eu te bato, vai agora, parceiro. De rimar você botou um marrão, depois vai tomar um caminhão, ele tá rimando e tá mandando um salve, virou apresentador de televisão. Vamos, fica ligado, que eu te bato e não tenho carinho, você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho. Posso até ir lá no programa, mas os caras mandam improviso e fazer o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa, temos quebrada, cê sabe que eu chego, não espero ninguém. Faço a minha, eu chego lá bem, te cacho com essa cara de placa, então vamos apresentar o novo programa domingo ou conversa com o magrão lá de quebrada. É de quebrada, curte essa adrenalina, você falou que ia amassar a minha placa, anota a placa que eu passei por cima. Ei, meu, tá tranquilo, tá ligado que eu vou fazendo o dia improvisado e vou fazendo acontecer. Todo mundo já sabe o que vai rolar, que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer. As ideias em que eu vou mostrando pra você, também conheço sua trajetória na favela. Foi uma honra te ver chegando na final e também vai ser uma honra não deixar de passadela. A honra já te passa dela, até porque eu tô provando qual é a minha caminhada. Como você não vai deixar eu passar da final, a final já é a final, eu tô na linha de chegada. Aí, você não entendeu, porque você não representou a improvisada. Salve pra você e um salto pra sua quebrada, é por isso que a sua mente tá muito precipitada. Tá tranquilo, meu parceiro, mas se você acha que cê já ganhou, cê tá me no mínimo, eu corri na sua barriga. Realmente, cê tá na linha de chegada, mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida. E eu vou mostrar pra você, tá ligado, meu parceiro, que você é vacilão. Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução. Na sua pista, eu sou um caminhão na contramão. Você é um caminhão na contramão, mas na hora, meu irmão, já perdi o interesse. Porque na rima eu virei um receptáculo e já pulei obstáculos maiores do que esse. Mas eu nunca me menti, eu tô ganhando isso em frase de efeito. Eu tô na pista, não desmereço a conquista, porque eu sou medalhista, e o ouro tá no meu peito. Você morou, parceiro, mas cê tá ligado que você falou que cê superou obstáculos maiores do que esse. Mas como o seu suporte, cê vem na cara da zona norte e fala que cê perdeu o interesse. Vai perder pra mim, porque cê foi arrogante. E a sua rima é de principiante. Você perde o interesse e vai perder pro prado. Hoje, o desinteressado perde pro interessante. Vem geral, vem geral, vem geral. Segue esse locomo, vai vencer o cara pra empurrar. Os caras falam de outras batalhas, de outros dias, isso que eles trouxem. Eles tão focados no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje. Demorou, eles tão focados no passado, porque eles são gente da gente. E você que se encontra desfocado e não vê o problema que tá na tua frente. Pô, mano, fazer rima nunca pronta e nunca atô. Pô, eu chego junto e a barata tonta vai voltar tranquilo que meus versos valem ouro. Agora eu vim estouro, eu vim amassar esse besouro. Não arruma nada que meu verso não te ataca. Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata. Então eu vou mostrar que a rima é tectônica. E acabam com a barata no pique da bomba atômica. No pique da bomba atômica nada. Barata fraca igual você morre na chinelada. Mas é gordão, vai voltar junto de quebrada. Vem tranquilo que suas rimas valem lata. Mas se eu for barata fruta, eu só vivo me escondendo. E se eu ficar debaixo do armário, cê fica tremendo. Que eu sei, então não corre não. Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação. E uma barata que nem essa, nada amedrotadora. Amedrontadora, eu sou a barata voadora. Você não precisa. Mas segue pra virar uma noite boa. Se eu for, se eu chego você corra. Demorou parceiro, mas eu faço de R a B. Pedir o terceiro, não vai ter pra onde cê correr. Se a barata voadora, só lamento. Tomou uma voadora, saí voando daqui que ainda dá tempo. Não dá tempo de correr. Eu vou te matar agora. Venho falando um putogão de como eu sou lá fora. Que eu reclamo o seu perco, que eu fico me remoendo. Se eu gostasse de perder, não venci o que eu tava vencendo. Então vou te falar, como é que vai ficar. Veio com o papo murcho querendo me atravessar. A primeira sua, você ganhou, tá anotado. A última da sua vida, deixaram culpado. Então, eu vou falar o culpado para acontecer. Eu venho me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora. Falou aqui no palco que eu era fiote. Que eu falei que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar. Sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna curta, eu sei. Que lá tem cabelo longo, eu não sabia. Cê sabe meu mano, você não me insulta. Amigo, cê sabe conduta. Mentira no caso é você. Guarda bigode e de perna curta. Só que cê sabe se dói. Esse cara é muito louco, mano. Eu falo a verdade, você se conrói. Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro. Que o bravo te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você. Só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte. Sem maldade isso consome, é fácil. Você copia a minha rima, já que já fez isso com a letra do nome. Nada é pior, é porque ele é o pior. Copiei com a palavra do pão, porque com ele me sentou do assim, melhor. Segura, cê é louco. Esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é peso. Não, não, você dura oito vezes mais. Essa é sua vida que engadilha. Você é que nem a duração, mas o meu brinquedo não pega na fila. Então você escura que eu atropelar com você. Serginho Grosman. Rimando, meu mano, você é um Zé Ruela. Cê caiu na minha filosofia. Eu sou o Sérgio Mário Cortella. Então já era. Cê tá ligado, meu mano? Que agora pode pra que hoje eu me identifico. Você se identifica porque cut rimando não é pacífico. Não é pacífico. Meu mano, cê sabe, eu tô no repeat. Falou que Serginho Grosman já faz altas horas que você tá mandando rima desencaixada no beat. Tá ligado? Que agora o flow transborda. Altas horas, vai pra onde a coruja dorme. Eu tô aonde e a coruja acorda. Só que eu mandei essa rima no seu gol de onde. Agora, mano, cê espera. Eu tô te espacando em altas horas. Eu tô te espacando em altas eras. Ei! Cê tá ligado, meu mano? Cê não avança. Não vou te espacar em altas horas porque é oito horas o horário das crianças. Ele tá espacando em altas eras. Só que tá ligado, mano? Que eu tô pronto pro jogo. Então vai pra era do gelo porque onde é o MC? Tá criando a era do fogo. Aí, mano. Tá ligado? Bota o fogo na batalha porque hoje você perde seu caminho. E eu vou bater tanto no cante que no parêntese dessa vai ter logo um foguinho. Vai ter logo um foguinho. Só que, mano, cê não manda peng. Seu miro não... Não, é peng peng. Cê se fuder, eu apago o fogo porque o cut é o Aquaman. Ei! Cê tá ligado, meu braço incendeia. Vai ter o emoticon do foguinho, não. É o do capetinho. Eu sou o demônio da aldeia. É o demônio da aldeia. Vem geral. Oh, 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 oh. Não é o reconchete. Eu não vou morrer com o shit. Mas você não vai ganhar com o chat. Não tem panela na Twitch. Cê não vai saber como é que é. Todo mundo tem o Chris e ele é o personagem principal. Só que você tá no filme errado. Esse é o filme que o vilão vence no final. Oh, oh, oh. Para com isso, não se empolgue. Ei, suco de fruta. Busque o Greg, se não vou deixar ele grogue. Oh, 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 oh. Ei, não é panela da Twitch. Cê tá tomando um chocolate. Então compro o Twix. Oh, oh, oh. Suco de fruta. Para ganhar, cê tem que chamar o Mike. Eu sou negão, não sou o Greg. Então mais para Mikeão. E hoje você volta sem bike. Tá ligado pra frente. Desse jeito, meu ano agora não trinca. Sou tipo o Geroni. Cuidado que eu tô andando com o peso na cinta. Ei, ei. Cala a boca. Cê tá ligado que é sem ladainha. Eu quero que cê foda a bike. Vou ficar feliz e vou tacar a bolinha. Eu vou ser delegado, meu mano, eu canto aqui numa peça. Cê tá andando assim. Tomou uma surra e perdeu essa peça. Não perdi essa peça. A bike dá pra andar mais de um mês. Pode voltar com a folhinha. Até pra limpar sua bunda das cagadas que você fez. Cê tá ligado, meu filão. Desse jeito, mano, aqui na moral. Eu não faço por folhinha. Eu faço pela cultura e por satisfação pessoal, na moral. Pode crer. Seu delegado, meu mano, eu canto aqui no autônio. Fazemos satisfação pessoal. Vai perder. Legal que vai ser satisfatório. Ei. Para com isso, meu mano. Não tem hit. Vou levar a folhinha e escrever um hit. Se se comporta, te chamo pro feat. Você já me chamou. Eu acho que não é no seu. No meu hype que o cante surfou. Só que demorou. Mano, você falou que você quer ter a folhinha. Quer satisfação. Só que eu tô satisfeito. Já tenho MC na improvisação. Acho que não. Cê tá ligado, meu mano? Eu não quero que é melhor sumir. Eu te chamei pro feat pra te ajudar. Mas eu me guiei o crau que ficou com ciúme. Tá tranquilo. Eu moro lá no RJ. Sabe que é mó viagem. Então deixa de ser idiota. Mas fica tranquilo, meu mano. Sempre eu conselho. Cheguei hoje pra te bater. Cê vai apanhar do mesmo jeito. Mano, cê tá de viagem. Não mete essa desculpa. Pra te espancar eu pago sua passagem. E aí? Tá tranquilo. Sabe que é mó pica do bacilo. Ah, para de graça, meu mano. Pô, eu quero ver pagar. Porque tu só sabe falar. Fica pensando que é sábio. Paga minha passagem como se o seu pneu ficou lá na BMW. Tudo bem, meu mano. Essa é a parada. Esquece faca minha rima que é afiada. Porque você tá de viagem. Paga sua passagem. Pra espancar a emissão de passagem. Vai que é mó pica do cães da RJ. Aí acabaram com a gracinha do idiota. Olha pra cara desse mané. Foi de BMW e teve que voltar a pé. Não é assim. Eu levo meu verso aqui do começo ao fim. Cê tá ligado, o verso incendeia. Isso é postura. Cê acha que vão furar seu pneu na aldeia? Não é assim, meu mano. Não é assim. Mas você acha que foi eu que furei seu pneu? Fica tranquilo, meu irmão. Isso é batalha. Eu só tô te atacando. Não vai levar pro coração. Aí, essa você se fudeu. Não foi você, mas se tá aplaudindo, o problema é seu. Mas é porque esse é meu tempo. Você é influencer, Tony. Você é exemplo.